Essa minha casa que vocês estão vendo lá, a G09, ela é uma casa que eu ia fazer lá convencional, normal, casa. E aí eu conheci o João e fiz, ah, vamos fazer, ele fez, me apresentou o ICF, né? Eu fiz, vamos fazer ICF. ICF é a tecnologia construtiva da iForms, que é do grupo ICF, lá do João. Ainda não está sendo financiado pela Caixa, porque não tem da Tech, mas isso é algo que ele vem buscando aí, conseguir, tá? E a gente, no MCF e as outras linhas de crédito, não tem problema, porque no final das contas a gente entende que aquilo ali é uma parede de concreto e que o isopor é apenas uma forma para encher o concreto. Então, assim, não tem por que não, né? E existe, de fato, uma redução de custo em cima da obra. Uma redução de custo que, por exemplo, o João, quando ele apresenta para o cliente, ele, na verdade, não usa isso como poder de diferenciação. Até porque, no final das contas, é aquele pressuposto básico, quem vem pelo dinheiro, pelo dinheiro ele vai embora. Então, ele está trazendo um produto melhor pelo mesmo preço. Para que ele vai dizer que é mais barato? Sendo que, para a gente, quando pensa em incorporar, quer construir para vender, isso faz a diferença. O Luiz, que estava lá, que é meu construtor, e assim como o Flávio também, que vocês conhecem, está fazendo lá a Zoe. O Décio também, com a Cíntia, são meus construtores aí, fizeram a sede do Minha Casa Financiada, que vocês estavam ontem. Fizeram a barbearia, que eu sou sócio com o Grimaldo. Estão fazendo o projeto do João lá do Aurora, que alguns viram também. Enfim, eu, particularmente, tenho uma negociação muito franca com as pessoas que trabalham comigo. Então, eu falei, trouxe para o Luiz que a gente contratou 750 mil, mas mudou para o ICF. Ele fez, Diego, vai reduzir uns 18% na tua obra. Aí ele disse, tu quer fazer o que com o dinheiro? Eu disse, ah, vamos viajar, né? Vamos fazer o que aí? 100 mil é bom, né? Tu pega um pedaço, eu pego outro pedaço e fé. Então, assim, para mim faz muito sentido isso, mas obviamente que nem todo mundo tem esse nível de negociação com os clientes aí. Mas é importante vocês saberem sobre o produto, porque no final das contas, você pode até reduzir o preço com os caras, ou você pode agregar de outra forma em outras coisas adjacentes na obra. Acabamento, coisas que agregam valor ali para o cliente. Então, só vou dar um contexto do que eu sei, depois, Sinti, eu pedi para ela falar, mas tanto o Ricardo como a Flávia, tem mais quem do ICF aqui, que manja? Meu amigo ali. Enfim, se quiserem complementar, eu acho importante, porque ajuda a somar todo mundo aí, até porque eu, por exemplo, não sou um especialista em ICF. Mas o que eu aprendi? O ICF é uma tecnologia construtiva mais rápida, certo? No meu caso aqui de Recife, eu já pedi as formas, mas pedi para João dar uma segurada, porque o ICF não tem fábrica aqui no Nordeste. Dá para sair uma fábrica em Aracaju. Inclusive, quem vai estar à frente da fábrica é o Jackson, licenciado nosso de Aracaju. Alguém sabe quem é o Jackson. João perguntou para mim, eu perdi uma pessoa em Aracaju. Eu disse, Jackson, o cara é monstro. Jackson é um cara que já fez mais de 50 casas, um menino novo, tem 24 anos. É mito. Se você conhecer Jackson, você não dá nada por ele. Ele é tipo... Meio abestalhado. Tem cara de abestalhado, como a gente chama, mas o cara, ele é genial em alguma coisa aí, porque para alguém fechar 50 contratos, não é por acaso, né? Ela disse, vai lá e fala com o Jackson. Então, eles estão fazendo uma fábrica que vai ajudar para a gente aqui no Nordeste, acho que alguns aqui são do Nordeste, essa questão da distribuição. Para quem está mais próximo a ele, lá no Mato Grosso, acaba que você consegue reduzir a questão do frete, que é um dos pontos que os experts reclamam, porque querendo ou não, encarece ali a produção. Mas, por exemplo, a produção é rápida, né? Eles faturam e mandam e entregam aí. No meu caso, como eu estou fazendo as oito, estava terminando aí, como vocês sabem, eu tenho uma deadline que é diferente de uma casa residencial. Para um cliente terminar dia 5 ou dia 10 é a mesma coisa. Para mim, que é uma escola, dia 5 é a fiscalização e tem que estar pronta. Então, eu falei até com o meu engenheiro, que é Luiz, dessa obra, eu falei, Luiz, eu posso botar todo o dinheiro que eu tenho na outra obra? É, se põe tudo lá. Então, todo o meu dinheiro, tudo que eu tenho está lá, porque eu preciso entregar. E é uma obra comercial, então vocês sabem, tem bombeiro, acabou atrasando, por quê? Porque ele pediu para fazer uma coisa lá maluca, que não estava no escopo nosso ali, a curto prazo. Então, enfim, obra comercial, eu falei com o cara, posso apertar lá? Ele disse, põe teu dinheiro, não é tempo, põe como tu quiser. Aí eu botei todo o dinheiro lá e, se Deus quiser, vai acabar dia 5, e a escola vai sair. Então, eu, inclusive, pedi para o João, ele perguntou, já posso mandar? Eu disse, manda ainda não, por quê? Até a nossa equipe, todo mundo, porque eu conheço, a nossa outra obra está até parada, disse, põe todo mundo na casa. Então, lá na casa tem 40 pessoas, eu nem sei como é a gestão de um negócio desse, a gente fazendo, a gente desmontando, é a peste. É mais trabalhoso, eu acho, até o planejamento de você botar 30, 40 anos para trabalhar, do que qualquer coisa, né? Num curto período, espalho de tempo, uma pressão danada. E aí eu dei uma segurada, mas falando em relação ao projeto, aí vocês podem me completar. O iForms tem um negócio que é muito legal, que é a parte de projetos, né? Como é o nome que vocês chamam? João e projetos, formas de projetos, tem um setor de ICF projetos. Eu cheguei para o João e disse, eu já tenho um projeto estrutural da minha casa, eu já tinha feito, ó, vendaria convencional, paguei lá, X mil para o meu engenheiro fazer, aqui da Layout. Ele fez, não, a gente tem uma equipe de projetos. Então, eu mandei meu arquitetônico, né? E ele cobra muito barato pelo projeto, eu fiquei besta. Sei lá, eu paguei dois mil reais, um exemplo assim, nem foi isso tudo. E o cara fez lá o projeto rapidinho, já com as formas dele. Então, isso é uma coisa legal e que também para a gente, como construtor, nos desafoga, né? Você não precisa fazer o estrutural, você terceiriza isso, num preço muito barato, você pode até repassar para o cliente com um custo a mais ali em cima. Sei lá, se... Tipo assim, eu até falei para ele, quando ele me disse o preço, eu disse, eu não vou pagar isso não, pô, está muito barato. Você está brincando, ele não é. Aí eu pensei, eu fiz, por que é tão barato? Ele disse, porque a gente já cobra barato para o expert, para o licenciado, botar uma margem em cima e ganhar. Eu disse, legal. Então, por qualquer um paga três, quatro, cinco mil no projeto estrutural, é normal. Então, se você pegou a mil e quinhentos, dois mil, você vender por três, quatro, é tipo, para o cliente, é a mesma coisa, né? Beleza, ele foi lá, fez o projeto estrutural e a gente teve que mudar, obviamente, a concepção da casa. Era uma casa convencional, então a gente teve que fazer o quê? Vocês viram ali, estão nascendo os pilares, porque a casa está em um desnível e vai ser feito ali um radier. Alguém até me perguntou, tu não vai fazer um radier? Não, eu disse, vai, é porque a casa está em um desnível. Então, ele vai subir os pilares para fazer o radier e começar a parte do ICF. Aí ele disse, beleza. Foi essa a mudança no projeto estrutural nosso em uma casa convencional. Por mais que nasçam aqueles pilares, a casa só tem cinco. São cinco pilares só de amarração na casa, o resto tudo está estruturado no próprio ICF. E aí ele conseguiu uma redução muito boa com a parte de aço e toda aquela parte pesada da casa. Eu, inclusive, depois que soube do ICF, me arrependi muito de não ter feito a escola azul em ICF, porque foi uma casa que a gente pegou antiga, que a gente teve que derrubar praticamente todas as paredes, refazer a fundação, refazer as vigas, tudo estava, aquelas vigas cortadas, casa antiga. Se eu tivesse derrubado tudo e feito tudo em ICF, seria muito mais barato. Só de guerdal eu paguei, sei lá, uns 200 mil. Então, assim, é absurdo. E aí, um ponto que eu acho importante trazer para vocês, antes de abrir para vocês falarem, é o seguinte. Nós, como construtores, estamos aqui para resolver o problema do cliente de ponta a ponta. Não é só funding. É melhor método construtivo, é melhor projeto, executar a obra. Eu sou um cliente normal, assim, eu entendo a realidade e eu não coloco isso na conta dos meus construtores. Mas, sinceramente, eu, se fosse um outro cliente e eu ouvisse um maluco na internet falando de ICF, por acaso, tivesse falado com o Cintia, ela tivesse medido, ô, Diego, tu poderia ter feito a tua escola todinha em ICF e tu gastou quanto? Um milhão e meio, tu tinha gastado 700, pô. Só 200 mil que tu pagou na Gerdau, esquece. Eu ia ficar como, em relação às outras pessoas? com uma raiva, assim, imortal. Pô, vai dizer, bicho, como é que eu tô fazendo uma obra que é todo o dinheiro que eu tenho da minha vida ali empenhando num negócio que passou meses pra começar, é um empreendimento comercial, financiamento próprio, não é financiado, e tu nem me diz que isso existe. Aí você vai dizer, ah, mas eu não tenho obrigação de saber. Tem, pô. É sua obrigação saber aí a melhor opção, a melhor escolha pra cada cliente. E os clientes não perdoam. Então, assim, eu sou diferente. Beleza, eu tô meio que misturado com você, mas um cliente de fora diria assim, eu mais nunca indico aquele cara lá. Entendeu? Então, a gente tem essa obrigação, inclusive, até, sei lá, tá lá a Flávia fazendo financiamento pela caixa. É a obrigação dela dizer pro cara, bicho, tem até a possibilidade de ser feita no ICF, seria mais barato, mas ainda não é feito assim, assim, assado, e... Porque em algum momento vai chegar nele, pô. E ele vai dizer, por que tu não me disse isso? E aí você vai dizer o que pro cara? Ah, não, porque eu não sabia. É sua obrigação saber. Não é verdade? Então, assim, esse espírito, ele nasce quando você entende uma coisa, que é sua missão, seu propósito, é resolver o problema do cliente de ponta a ponta, pô. Não é construir casa em ICF, não é construir casa em Steel Frame, não é construir... É resolver o problema, porque aí vocês sabem, pra cada cliente é uma situação. Eu vejo hoje o ICF encaixaria ali, mas poderia ser que, sei lá, fosse o Steel, fosse de um jeito, fosse de outro. E você tem que ser a pessoa que vai direcionar, porque a família ali, ela tá num sentimento totalmente fragilizado, pô. A família, o empreendedor, o que é? Eu tô confiando a você, todo o dinheiro que eu juntei na minha vida, dinheiro que eu tô pegando emprestado com outras pessoas, dinheiro que eu tô pedindo pro meu pai pra financiar uma parada, e como é que você não trata isso com o maior zelo do mundo? Porque, sinceramente, você olhando de fora ou olhando pra uma outra pessoa, vão dizer, pô, te trataram com descaso. É verdade. Entendeu? Então, assim, eu acho que a gente precisa estar sempre aberto pra isso. Não apenas o ICF. Eu acho que a gente precisa olhar pra todas as possibilidades, pô. Todas. Não pode ser assim, só construir ICF. O João, sim, pô. O João é fundador de ICF, pô. O João, o negócio dele é esse. Mas a gente, como um construtor, nosso business é ajudar as pessoas como um todo. Então, você tem que olhar pra tudo. Eu tava até falando, é, o Elton, não é teu nome? Tava falando com o teu sócio, o Erlen. Ele dizendo assim pra mim, Diego, foi eu que comprei um cliente lá de João Pessoa de 700 mil. Vê que interessante. E ele queria comprar um terreno no Alphaville que era 400, sei lá, 500 e não ia ter recurso pra fazer a casa. Aí ele falou, pô, mas depois de ontem eu notei que ele tinha um apartamento quitado e ele não queria vender, ele não queria se desfazer. Aí eu disse, pô, tu podia ter pedido um home equity ali, tu pode ainda, óbvio. Nem precisa ser do valor todo, pô, 100 mil, 150 não viabiliza o negócio? Viabiliza. Acabou-se. Então, tá aí o cliente, ele confiou em você, você não deu a solução. Daqui a pouco, eu espero que você resolva uma vida do cara, mas pode ser que ele esbarre em Cíntia. E Cíntia vai dizer, oxe, faz isso, isso e isso. Eu quero fazer assim, meu irmão, aquele outro construtor, fraquíssimo, pô, muito fraco, aquele cara ali, ele nem me disse que isso podia ser feito. Então, assim, olha a importância de a gente saber todos os produtos, todas as possibilidades, todas as coisas pra trazer a melhor solução pras pessoas. Foi Cíntia que eu até dei o exemplo. Ela falou comigo que iria construir umas casas até com o Capibaribe, que o preço era 120 mil, ia vender pro 170, enfim. Eu perguntei, Cíntia, tu mora onde? Ela disse, eu moro nesse apartamento, você tá quitado, tá? Ela disse, tu tá morando dentro do dinheiro e só não tá pegando dinheiro. A pessoa é mesmo. E quantas pessoas não estão exatamente nessa possibilidade? E ainda entra um outro ponto que eu comentei com a galera ontem que é legal, que é a possibilidade do consórcio. Um exemplo, você foi lá, tem seu apartamento de 500 mil, levantou ali 60%, 300 conto, você ainda pode usar aquilo num consórcio pra alavancar 3.5 a mais com teus 300, fazer um milhão. E com aquele um milhão, aí vocês sabem, com um milhão você construindo, você faz dois, você faz três, você faz quatro. Então, assim, vê que negócio é retado. E quantos nossos clientes às vezes não estão numa possibilidade aí meio que como essa, eles não vão conseguir ver, quem tem que ver por eles somos nós. Não é verdade? Então, fiquem atentos a todas as coisas, a gente vai falar agora um pouco do ICF, mas sempre tem um outro João nascendo maluco, sempre tem um outro doido aí que está revolucionando e a gente tem que ficar de olho porque a responsabilidade é muito grande quando a gente fala em tomar crédito, tomar dinheiro pra construir sonhos. Então, Cíntia, se apresenta pro pessoal aí, explica o que pode ser explicado do ICF. E quem quiser complementar e os meninos também, sintam-se à vontade aí. um dos caras mais conhecidos de Recife, Décio, uma loucura. Todo mundo vai falar assim, não, porque Décio, cara, eu conheço. Como é que pode, pô? O cara não é empresarial, entra no elevador, todo mundo conhece o cara, todo mundo de Recife, de construção, conhece Décio de alguma forma. Não é, eu não sei como, Décio, depois tu conta tua história aí, porque todo mundo conhece Décio. É, e a gente veio de uma bagagem não de residência, né, de trabalho, eu trabalhei, por exemplo, em edifícios. Onde Diego morou, onde eu conheci Diego, foi eu, considero que eu tinha feito aquele prédio. Então, assim, foi tudo bem que engraçado, né, destino. E aí, conheci os meninos através da internet, e a gente se encantou, era um momento que a gente estava em busca de algo novo, dentro da pandemia, de tudo, não é? E a gente vislumbrou no marketing de Diego e Vinícius a possibilidade de construir, não é? Então, foi assim que a gente começou no MCF Bank. Começamos ano passado, ainda somos bebê no negócio, mas, assim, o respaldo que os meninos dão pra gente é muito bom. Tem Grimaldo ali, que é Grima Show, realmente é Grima Show, porque ele sempre está ali pra ajudar a gente, né? Então, assim, tem Bruna também, que está ali dando um apoio dentro do escritório. Então, a equipe é muito boa. Se vocês estão chegando agora, não conhecem, né? Eu não estou aqui fazendo, como é que eu dizer assim, o Miguel no nosso nordestino falando, só pra ganhar os pontos com o Diego. Mas eu estou falando a realidade que vocês que estão entrando agora, podem até não conhecer, podem escutar alguma coisa, porque, assim, na vida, existe o lado bom e o lado ruim, né? Vai sempre ter alguém reclamando de você. Você pode estar dando ouro em pó a uma pessoa e ele vai dizer, mas por que ele não me deu em sólido, em barra, né? Então, assim, sempre vai ter. Então, a minha opinião é essa, né? Então, eu estou aqui, é um testemunho pra falar pra vocês como foi que a gente chegou ao negócio. E aí, durante esse processo, apareceu o louco do João. Eu caí de paraquedas numa live de João. É, isso foi loucura. Não foi loucura isso, Diego. Caí de paraquedas na live do cara, comecei a me interessar pelo negócio, achei interessante a forma dele abordar, né? As formas. Algo novo que eu ainda não tinha visto. Eu já tenho um tempinho, desde 95, eu atuo na área de construção e não tinha visto ainda esse modelo e disse assim, por que não conhecer um pouco mais, né? E aí, João, fazendo essas lives, eu peguei, ele tinha feito 40 lives, ele ia fazer 40 lives e no final da live ele iria fazer um sorteio, né? E eu assisti na 38ª live. Aí, ele falava, não, você tem que ter as palavras-chave pra participar do sorteio. Aí, eu, que danada de palavra-chave é essa? E aí, uma Aline falou comigo no privado, ela fez, olha, porque ela via minhas perguntas, porque eu fiquei muito interessada, comecei a perguntar um monte de coisa. E toda vez que era a live de João, eu era, acho que a primeira a chegar e tatatatatata. É tanto que ele nem respondia muito, ele falava assim, Cintia, procura a gente no privado, porque eu não parava de perguntar. E aí, eu peguei essas palavras-chave, quando foi no, no dia do sorteio, eu estava na sala com o meu filho, né? E ele disse a mim, Odessa e o Júnior, eu falei, mamãe, a senhora vai ganhar. E eu fiquei lá na torcida, quando ele chamou meu número, eu não acreditei, foi aquela festa, não sei se vocês estavam na live. Eu vi. Você viu? E foi aquela festa lá em casa, com o meu filho, a gente pulou, eu nem acreditei, porque eu nunca fui sorteada em nada. Eu disse, bom, se eu fui sorteada, é porque tem alguma razão, não é? E aí, estou eu aqui, trabalhando com isso, né? Estou com o Diego nessa obra, assim, a termos de consultoria, né? Estou olhando só, porque quem está executando a obra mesmo é o Luiz. Isso está sendo um piloto para mim também, porque eu e ele, a gente ainda não teve oportunidade em construir ICF, né? A quantidade de gente que fala comigo, eu posso ir lá na tua obra, eu digo, bicho, só tem buraco, porque assim, aqui no Nordeste, ficou muita gente como experta, na turma, né? De 4.0, e aí fica todo mundo naquela, onde é que eu vou poder estagiar? Porque uma coisa é você assistir as aulas, outra coisa é você estar lá olhando, as aulas do João são boas, quem já está no curso aqui vê que realmente ele fala do Beabá, a gente que já é de obra, tem coisa que ele fala aqui para a gente, poxa, esse negócio tão básico, mas só que, como ele vendeu o produto para algo que, mesmo sem ser da área, a gente viu lá, a gente disse, até aí, o cara é um tampa em expert, foi para o La Casa de CF e o cara já constrói, então, quer dizer, ele vendeu isso, ele fez, olha, qualquer pessoa faz, é um Lego, ele vende isso, então, se eu, qualquer pessoa faz e a gente que é da área entende mais, então, a gente vai dar show, né, isso que eu pensei, e aí, a gente está com esse piloto de Diego, como ele falou, ele teve que dar uma desacelerada, mas isso não impede que o serviço seja feito, porque verificamos que, esse tipo de construção, ele é muito rápido, né, e como o João mesmo disse, é de 30% a 50% mais veloz que o convencional, mesmo que o Diego atrase um pouquinho agora, quando ele começar a tocar, ele vai se equiparar a um convencional, e aí, trocando algumas ideias com o Luiz, só complementar uma coisa, que é o seguinte, eu até falei para a Luiz, eu disse, Luiz, não precisa ser muito rápido, não, ele, mas tu não quer tua casa logo, não, eu disse, não, porque quanto mais tempo construindo, mais que a gente chega e mais obra a gente vende, depois que a casa está pronta, aí perde o globo, é só mais uma casa, entendeu? Eu até falei isso para ele, acho que também vale a pena vocês ponderarem isso, quando constroem para vender e tudo mais, porque assim, quando a casa está construindo, é o marketing, as pessoas, eita, é uma coisa nova, porque cada dia o cara passa, está vendo, mas depois que você entregou, entregou, então uma coisa é a casa do cliente, eu entendo, mas a sua, para que você meter o pau, ninguém está lá com o cronômetro marcando, então, ponderem isso. Bom, e assim, falando o que o Diego disse, eu trocando as ideias com o Luiz, porque como é um projeto piloto, hoje a gente não teria um número redondo para dizer assim, olha, foi isso e isso é economia, mas a grosso modo, só de aço, ele estava dizendo assim, eu estou bobo com a economia de aço, estava conversando com ele, eu estou bobo com a economia, ele disse, olha, por alto assim, a gente já economizou uns 40%, e todo mundo aqui sabe que aço está uma coisa louca, a gente orça hoje, amanhã você já defasou, e a gente também não pode orçar um negócio absurdo e o cliente não vai fechar, então hoje a gente está numa situação complicada como construtor, todos aqui sabem disso, a gente tem no MCF, vocês vão ver, não sei se vocês já tiveram a oportunidade, de ter os orçamentos parametrizados, que a gente usa muito, e esses orçamentos que o Vinicius desenvolveu, eles são muito próximos da realidade, então assim, é algo interessantíssimo para você que quer ganhar tempo, ao invés de você dar um orçamento assim, de cabeça, um metro quadrado fechado, você dá um metro quadrado baseado na realidade do cliente, então a casa para Diego, hoje vai custar dois mil metro quadrado, mais uma casa, para Ricardo hoje está custando dois e quinhentos, a casa de Ricardo tem dez banheiros, a casa de Diego só tem dois, então assim, você faz essa composição mais assertiva, e aí você consegue conquistar o cliente, baseado no valor do mercado, e ter justificativa, e ter respaldo, então assim, a ideia do ICF veio para a gente também quebrar o paradigma, e ter mais possibilidade, e ter outras possibilidades, e a gente está aqui aberto, eu digo a gente, porque eu sei que vocês também estão querendo buscar algo inovador, e que tenha o melhor custo-benefício, para poder a gente evoluir, e assim, eu estou muito empolgada com o negócio, tenho estudado bastante, e se eu puder contribuir com vocês, com um pouco do meu conhecimento, eu estou aqui à vontade, para quem quiser fazer alguma pergunta, dizer, olha isso, aquilo, outro, eu estou à vontade, para que vocês possam perguntar. Eu sei que Christian, ele está com uma menina lá em São Paulo, uma menina não, uma senhora lá em São Paulo, que ela é bem, assim, bem grande no ICF, né? É Ximira, né? Vanessa. Ximira, né? É. Ela fez até uma live, não foi essa semana? Sim. Eu perdi. A primeira vez, eu vou sair do primeiro prédio. Prédio. A tua ideia de fazer aquele home equity, é para fazer casa em ICF, né? Que tu comentou. Só ICF. Legal. Ela está bem avançada já, e ela é uma pessoa, assim, é como o grupo do ICF, né? Que quando entra, todo mundo quer se ajudar, todo mundo troca ideia, e esse grupo do ICF é assim, porque o João também tem esse perfil aglutinador, ele sempre está ali, demonstra aquela coisa de estar ajudando, a mesma coisa da gente, do grupo. Então, Vanessa é uma dessas pessoas, ela está aberta para perguntas, para quem quiser fazer até estágio na obra dela, né? Então, assim, o pessoal do Nordeste, inclusive, está enchendo o saco de João para poder estagiar na tua obra, para poder ver como é que vai funcionar, né? Vai começar mesmo do zero, a base, como é que fica, tal. Porque ele vai ter, inclusive, agora um La Casa, né? Eu não sei se esse ano ainda, eu acho que esse ano mais não, não lembro, né? Se esse ano vai ter outro La Casa, acho que só ano que vem, né? E ele vai? Próximo ano, porque ele disse que o desenvolvimento é muito bom no La Casa. É? É. As pessoas aprendem. É quando os caras vão lá, moram lá, moram lá, e essas pessoas que constroem, Diego, entendeu? Tá louco, né? As pessoas vão construir, a pessoa vai carregar lá, entendeu? Fazer a massa, fazer tudo. Então, como é que a pessoa não vai aprender desse jeito? É impossível, né? Então, assim, eu acho... É uma casa para venda que ele faz, né? Olha, essa última La Casa foi... É de um cliente, né? Um cliente, isso. É uma clínica embaixo e... Dois a quatro. Eu imagino, tu falava para o cliente, ó, vem um maluco aí construir tua casa. A gente vai ensinar isso aqui agora. Porque tá tendo a mão de obra... Mais barata. E também tá qualificando as pessoas, ele tem certeza que aquela pessoa está fazendo um bom trabalho, né? Porque tá ali de perto, tirando as dúvidas, estudinho, porque construção é muito dinâmica. Você pode passar dez anos estudando, mas quando você vai executar... Aí, como é que é essa amarração? Peraí, esse pilar aí tem... Como é que vai ficar a viga com essa parede? Você não tem noção. Você tem que estar de dentro para ver... Tanto que teve algumas ideias, não foi, de outros construtores que ele usava um tipo de material e o pessoal já deu ideia para ele. Então, assim, é uma evolução constante. Entendeu? A questão do ICF. Mas aí, gente, eu volto a dizer, eu tô aqui, tem outras pessoas também que fazem o curso que podem tirar dúvidas de vocês. Como é algo novo, pode ser que vocês queiram saber. Qualquer coisa que vocês queiram saber e eu puder ajudar. Tem o uso da píblia de aço, né? Isso. No radier. No radier, em vez de colocar a perragem, coloca a píblia. Isso. Ajuda muito adiando o serviço. E foi mais em conta, né? Isso foi um estudo que João fez. Tu visse isso, Diego? Não. Ele fez um estudo que no radier... Hã? Eu fiz uma píblia. Foi? Tu falou para o meu engenheiro isso? Não. Tu falou para o meu engenheiro ali fazer isso? Não. Está vendo eu estou errada? Eu não conheço. Aí você... Eu tenho que ir procurada. Não, mas é bom falar com o Luiz isso, né? Porque é 25 quilos por metro cubo que ele usa, né? Não é por um. E aí, é uma economia que ele disse que foi bem significativa nisso. e ele mostra no vídeo como é que ele faz quando chega que faz o slump no carro. Quer dizer, é tudo bem básico, entendeu, Diego? Assim, do beabá mesmo. Ó, o caminhão chegou, você tem que fazer o slump. Ele mostra como faz o slump. Então, assim, até quem não é da área consegue fazer a obra. Entendeu? O Luiz Reflex também. Isso. É mais rápido. É. E ele está se envolvendo também em vez de colocar o vergalhão dentro das formas mudar para fibra outra fibra também. Isso. Porque... Porque agora também é... Digo, agora para mim chegou essa novidade de ter essa fibra no lugar do aço, né? Ainda não está usando. Ainda não está usando. Mas, assim, eu acho que por esses dias ele junto com a equipe dele porque eu acho que para poder ele fazer isso ele tem que ter muito ensaio, né? Ter toda uma certeza. Porque não está normatizado. É, não está normatizado. E, assim, o aço, para a gente hoje está sendo um gargalo muito grande. Não só o aço, né? O consumo está aumentando muito grande. Mas o aço é o principal. E você sabe disso, que você aí gastou essa facada na Zoe. Estou pagando aí. Pois é. Então, o que a gente puder fazer... Meu aço financiado. O que a gente puder fazer? Só vai pagar a aço. O MCF Bank para pagar a aço. Exato. Se chamou o cartão de crédito. E, assim, o MCF Bank chegou no momento também importante para o ICF porque, como ainda não saiu da Tec, né? Da caixa, o João ficou maluco quando o Diego disse, não, vamos fazer porque, assim, a carteira dele deve ser bem grande, não é? Em relação a esses clientes. E aí... Quando ele estiver da Tec, acabou. Se ninguém vai ver o João, não. Ele só mandar de jato e... Adeus. É, porque imagina... Ele só atende mercado privado, pô. É. Ele só atende gente que financia com capital próprio, pô. Quando puder fazer o ICF, vocês todos aqui vão dizer, o que eu vou construir em convencional? Se vai ser mais barato? Eu vou ganhar mais, o cliente vai ter melhor. Você não tem como o cliente dizer que não. O cara vai dizer, não, Cíntia, quero o ICF, não, tu pô, tu na tua cozinha. Tá bom. Pronto, a gente já ganhou o cara. O cara tá nem aí se é tijolo, se é isopor, ele quer a casa, pô. É, porque, assim, o que é que acontece de errado com as pessoas? Elas querem comparar tijolo com o bloco. E aí, não consegue. Você tem que comparar um conjunto, né? Se você tem uma construção convencional, você vai ter aquela alvenaria, você vai ter o revestimento, você vai ter a parte estrutural de concreto. Tem um ponto que é interessante. E quando você compara tudo, aí é que você vê que o de João é mais em conta. Então, é porque a galera, o que que acontece? Uma obra que não é organizada, você tira pedido e você não tem muita noção do preço porque você compra as coisas por pedaço. Isso. E no ICF, não. Você vai pedir as formas, é, vou pedir as formas. 50 mil. Isso. Olha cá. 50 mil em tijolinho eu pago menos, mas você não esquece que tijolo entra. A, B, C, D, E, que no final é mais caro, né? É, e você vai ter o custo com a madeira, porque você vai ter que fazer a parte estrutural. Exato. Aí tem a parte de concreto, a parte do aço, que é totalmente diferente. Você veja a economia, né? Da sua obra, quando avaliou um todo, você já teve 40% de aço. Isso. Então, quando você for vender, sem contar nos benefícios, né? O termoacústico, porque ele já fez ensaio lá, que ele liga o ar-condicionado, você viu esse, né? Ele liga em pouco tempo, a sala está com 8 graus. E assim, o que vai diferenciar uma sala de outra são os vãos, porque uma esquadria, né? Ela vai dissipar mais do que a parede dele, que a parede é com isopor. Então, assim, tem a questão também da impermeabilização, tem vários benefícios que se a gente aqui estudar e mostrar para o cliente que, olha, é assim, assim, com certeza ele vai aceitar. Mostra o vídeo de João batendo na parede, né? Com aquela marreta. A deslatação na parede, né? Trinca a deslatação, isso resolve o problema. E a infiltração, que dá muito embarque de ter que ficar a umidade sobe. Aí a gente tem que colocar cerâmica na barra por causa da umidade. ela não sobe. A partir de quando vai fazer o radier, a gente coloca a camada de briga e vem uma lona por cima. E você isola a umidade da obra. E a partir do momento que você isola, ela não sobe. A sua parede não tem problema de umidade. É porque ele não vai subir no isopor, né? E aí, assim, também é isso, né? Elias. Elias, na realidade, assim, eu vou falar um pouco do técnico, que eu sou, onde esse filho tem uma especialização em patologia. É assim, quando você coloca uma lona para o radier, não é afim de evitar uma infiltração. É para não ter o contato da água do solo na sua ferragem, na sua armação que você vai colocar ali. Entendeu? E a questão que as pessoas falam de colocar uma cerâmica na parede para evitar a infiltração de rodapé, que se chama infiltração por capilaridade ascendente. A questão da colocação da cerâmica é a forma de você maquiar o problema. Não é a porta correta. Vai colocar só o problema. É, o que você tem que fazer é a impermeabilização. Porém, em NCF, eles não descartam a questão da impermeabilização em baldrama. Você tem que fazer a impermeabilização em baldrama. Entendeu? Para evitar até da água subir e ter contato com a ferragemina. Exato. Isso tem que ter. mas você tem que colocar a impermeabilização no baldrama mesmo utilizando o NCF. Entendeu? É porque no vídeo ele não mostra mas tem que ter. É, tem que ter. No vídeo, no treinamento ele não mostra. Eu estou falando como patologista. Entendeu? Que isso aí você tem que fazer porque a capilaridade a água ela sobe. Entendeu? E a lona que você está colocando não é como forma de... Ela não deixa perder o nutriente do concreto. Isso. Exatamente. É o contato da umidade com a ferragem. Entendeu? Também. Essa lona aqui que você falou é o que ela disse. Essa lona ela não tem essa função de ser impermeável no caso da água ascendente. Ela é para evitar que a água que você concretou ela não vai embora. É só essa ideia. E aquela que ela bota por cima também é para proteger para que ela não evapore. Então assim, eu não sei como é que vocês constroem por aí mas aqui em Recife a gente costuma usar um tipo de bidim por cima e molhar porque ele fica encharcado acho que você usa assim e ele é melhor do que a lona em si até. Eu não sei se por conta do clima lá porque eu acho que se a gente usasse lona aqui e molhasse daqui a pouco já estava seca. Então a gente usa muito bidim aqui para fazer a cura para evitar. mas assim como é uma coisa de como eu te falei de região e a gente aqui que é construtor a gente pode sempre estar trocando ideia sobre isso e que no dia a dia que você vai ver isso que ela falou porque a impermeabilização ela não vai ser dispensada por causa disso. Tem que fazer para evitar qualquer dano entendeu? Até como os ferros o concreto está dentro da forma a gente não vai enxergar nunca se tiver alguma patologia dentro. E você não enxerga é muito difícil mas quando tiver um problema de corrosão você já vai vendo um grau já bem avançado porque ele está bem corpado digamos assim né? Ela funciona como a venalística estrutural ou eu posso fazer alguma modificação na parede? a forma 18 funciona como estrutural estrutural estrutural? Então eu não consigo depois fazer qualquer alteração mas a parte interna você vai usar a forma 12 aí ela já não é estrutural ela é de redação a forma 12 depois de prontas você quer abrir um banco ou outro não é possível mas tem que fazer projeto e vai ser complicado vai ser bem complicado mas assim tem projetos se vocês olharem que ele desenvolveu uns kits do 1 até o 10 se eu não me engano uns kits prontinhos de casa que aí você compara tem kits que ele faz só com a 12 são casas pequenas casa terra que é o que ele usa mais para a vedação sem fim estrutural mas ele usa só o 12 e também não vai pilar nessa casa é possível por exemplo o cliente fazer um puxadinho? é possível agora por exemplo como é que a gente faz aqui a gente tem uma cliente que fechou uma obra com a gente não é em CF mas a gente já sabia o que ela queria ela queria no futuro fazer um puxadinho então a gente já meio que estruturou a casa inicial para que no futuro ela tivesse um puxadinho então esse teu cliente se ele quer fazer um puxadinho você já meio que prever isso para que na hora que você executar no caso a parede que for fazer a ligação com o puxadinho você não fazer tão robusta não fazer com o caso I-Form 18 por exemplo você usaria uma alvenaria convencional mesmo alguma coisa assim tipo só para vedar aquele momento porque aí seria mais fácil até para você demolir porque é inconcreto e é com aço tem uns vídeos de João que ele mostra ele tentando né derrubar é impressionante né então se você não consegue então você vai ter um gasto absurdo ali para poder demolir aquela parede aí talvez não seja o ideal no futuro se quiser fazer um terraço ou um segundo movimento aí assim o ideal é você já prever tudo antes por quê? quando se faz o projeto ele já vai ver a fundação já vai preparar a estrutura talvez a tua forma do 18 já supra isso sem precisar de pilar que a maioria das vezes é isso que acontece então funciona como uma alvenaria estrutural isso é bem interessante assim você pode não vão comprometer 30% dele de abertura que aí você não está comprometendo o estrutural dele assim ele tem várias particularidades o projeto dele é mais barato do que um estrutural né a última vez que eu conversei com o João ele disse que estava variando entre 8 a 12 reais o valor do metro quadrado não existe pilar então né existe 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 o projeto é porque não tem uma forma tu trouxer essa forma não não foi? ficou lá né é porque você não sei se você viu você tem alguma imagem da forma aí não né ele vai mostrar a imagem da forma eu vou te mostrar porque é o seguinte a forma quando você retira o isopor o aspecto dela concretado é como se fosse um covopor de concreto ela tem aquele formato pronto então existe ali como? vou botar dois vidros ah pronto joia pronto exato me manda aí que eu ponho ótimo e aí assim ela tem as vigas na própria forma e tem os pilares não é? então por exemplo lá de 18 ela tem 14 por 10 de viga né de vigamento e o pilar é 10 por 10 e aí você imagine só você está com uma forma lá que é 1,25 por 40 né duas formas formam um metro você está lá com um metro você já tem pilar e viga só naquele metro então você não precisa usar verde dependendo da posição da sua janela obviamente né então assim tudo vai depender do projeto o ideal é realmente você já saber o que você quer e bater o martelo com o seu cliente porque quando você passar para o pessoal projetar ele já projetar da maneira que no futuro você não tenha tanto problema eu imaginei eu vendo aquela parede com várias partes perto achei que ia gastar mais pois é se você olhar aquela parede com o alvenaria aí você existe mas se você olhar aquela parede com um todo aí é que está o ganho porque também tem mão de obra envolvida nisso né as formas que você vai ter economia entendeu tem que ser o conjunto você não pode avaliar só uma coisa com outra entendeu é como você avaliar só o tijolo com o bloco de gesso entendeu é diferente agora se a gente olha na internalização o que não vai precisar é de você subir até um metro na parede em internalização não aí não precisa por conta da visuopora mas na fundação não precisa é de você alguém mais tem muita gente sobre o processo pode ser depois eu quero falar sobre a questão de como você coloca a alvenaria a alvenaria mas com o doutor eles nunca se toca fazer mais um imestamento para o perfeitar me amendo quando a gente não funciona como o ego né então isso já diminui muito tempo ele perdeu e ele está lá fazendo um imestamento chapim se rebolo né e aí o ICF ele já tem o ICF Flex né que é a sua massa ICFlex que aí você já aplica sobre o isopor a própria massa e se você tipo ai na fachada eu quero pintar então você não precisa rebocar você coloca o ICFlex gesso né gesso não ele tem um que é de textura também que é de textura que é de cima onde vai azul leijo em área molhada pode colocar com a C3 exatamente não precisa rebocar pode colocar com a C3 direto banheiro tu banha muito em banheiro porque o teu banheiro está todo pronto tu não precisa rebocar tu já vai com a própria argamassa diretamente no isopor é uma grande vantagem tem um plano grande porque você economiza o material exato alguma restrição entre balanço um metro e meio de balanço um metro e oitenta de balanço isso daí vai ser feito com calma estrutura é por isso que é misto você pode você vai existir mas com uma redução muito grande entendeu porque muita carga vai ser transferida para as paredes com a forma 18 ele reduz aí nesse tipo de casa quando tem um balanço aí ele vai solicitar no projeto uma estrutura mista de vigas né é no projeto que ele mostra lá no curso ele mostra uma casa em que ele fez em torno da casa uma vigazinha de balanço claro que ali para os decorativos mas é que ela é engastada exatamente na forma então assim é tudo vai definir do projeto aí você passa e o pessoal lá que vai dizer como que vai fazer a parte hidráulica é embutida também né como a convencional mas é previsto antes aí tem que ter uma forma diferenciada ou não corta depois você corta você corta ou você corta com aquela serra de gesso mesmo ou você pega a hot knife que ele fala né que é uma que nem feito uma pistola ela tem o formato assim e você vai cortando e passa a tubulação é bem tranquilo a espessura do isopor ele dá justamente o eletromínio né que dá a tubulação de 40 né isso até 40 até 40 se passar disso aí você tem que colocar ela antes para poder depois colocar a completagem entendeu então até a fundação até o godrama é tudo igual é igual é igual é igual é igual só que menos robusto é é é igual assim ele fez uma obra é uns cargas ele fez olha aqui eu fiz um número efec efec é tu tá no efec é não não é parecido nem ele não esse é a jamba né pra quem não conhece é parecida a forma pronto é isso aqui ó é esse formato aqui que fica tá vendo se você retirar o isopor é isso aqui que fica dentro o concreto é esse formato é tanto que na sede dele ele deixou na frente a amostra de como é que é por trás das formas entendeu ó aqui ó a sede dele tá vendo ele fez esse pedacinho aqui pra pessoa ver como é que é e a sede dele foi toda feita no iForms né também foi o piloto dele aí e ele e essa sede ele mostra no curso também umas partes entendeu projeto tudo ela só tem um pilar isso vê só Diego bota aqui uma forma por favor que era bom a forminha aqui mesmo porque pronto pode ser é o j exato porque se ela tivesse virado bom isso aqui ó essa aqui é a forma de você fazer o travamento das formas ó aqui tem uma forma aqui outra ó tá afiada tá vendo isso aqui essa aqui não é igual não mas assim a forma de de travamento é assim que ele faz então aí você garante o prumo aqui né então como ela falou na hora que você vai fazer o revestimento você garante a espessura cadê pronto isso aí vamos supor que aqui venha a laje então você dá um cortezinho aqui né em forma de L que ele fala que é o J e aqui vem a laje e deita na cadê o rapaz é ele sente cadê o menino aí ele tá vendo cadê ele aí você aqui tá a forma né aí eu cortei aqui fiz um L e aqui eu venho com a laje e coloco aqui já engasto na parede né então é bem interessante só é você cortar e aí ele usa a laje estrelissada com bloco de isopor como a gente costuma usar mesmo no convencional ele não tem um bloco específico da ICF não usa o bloco comum o que João vende é esse bloco e ele faz tudo com esse bloco não tem família de bloco esse bloco ele corta pro tamanho que ele quer porque é fácil de cortar e aí por isso que diz que a questão do aproveitamento é muito boa porque é reciclado o material totalmente reciclável né ele faz os fechamentos das formas aqui na lateral com o próprio ICF ou iForms então assim é um material com lego você pega as pecinhas ah não tem essa peça não vou ali corto um pedacinho aquele outro pedaço que sobrou já serve pra outro pedaço e vai ficando e o que sobra tão pouco que ele ainda consegue reciclar como? não eu ainda não comecei fazer a obra eu comecei no ICF agora esse ano né isso não 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 a gente que é expert a gente pode fazer isso né a gente tem autoridade pra treinar as pessoas isso ele é um licenciado em Porto Alegre ele Ricardo conheci hoje mas aqui no Nordeste está tendo e como o Diego falou essa parceria de João com Jackson em Sergipe vai ser bom porque eles vão fazer uma fábrica mais pra cá porque hoje a gente tem a fábrica lá em Sinop né lá em Minas e João está querendo né em Mato Grosso né ele está querendo distribuir por todo o país e aí ele está pegando parceria né e aí com a ajuda do MCF também né Diego ele está conhecendo outras pessoas de outros estados que também cresceu quer dizer foi os dois se ajudando né vertical é questão da área com frete é que nem eu moro em Porto Alegre Sinop é encarece 10, 5% a compra da forma só com frete hoje o gargalo está sendo esse né Ricardo esse é o lugar que a gente tem agora que aí João quer quebrar quando ele começar a distribuir essas fábricas em pontos estratégicos que aí vai diminuir né essa distância e também questão de prazo tudo para poder atender todo mundo quando a gente fala com o cliente a primeira coisa que a gente vai perguntar é realmente valor né mas se o Diego falou não é valor né porque quanto menor a casa em ICF mais carro vai ficar do que em Almenaria quanto maior a casa vai necessitar menos estrutural então aí que a gente começa a ganhar dinheiro se você acabar chegando no cliente e falar que é mais barato ah então me faz uma casa de 30 metros quadrados vai sair muito mais caro de Almenaria por dois fatores né um que ele já falou que é a questão estrutural que em uma casa pequena você não demanda de uma estrutura muito robusta e outra coisa é a questão do frete porque quando você vai pedir um produto é o mesmo frete é o mesmo caminhão que vem né então ele é o mesmo que vem trazendo 200 formas é o mesmo que vem trazendo mil então quanto maior aí você vai entendeu ter esse ganho aí isso é garotinho só nos comentários você ir a produtos né com o cliente né a gente sempre que ele acaba falando que vai ser mais barato e ele apresentar um projeto que não tem de bom ou conta sempre esse pra que falar que é mais barato você vai vender a qualidade do produto eu sempre falo você pode até vender que é mais caro bom mas você tem que dar de dar tipo né é olha tem esse produto pode ser que não fique isso eu falo numa obra menor né pode ser que não fique mais barato mas eu tô te vendendo uma qualidade melhor tô te vendendo um produto anti-chama tô te vendendo uma obra quase vitalícia tô te vendendo e aí começa a falar então é o negócio prazo também é o acústico prazo tudo isso prazo é a mesma coisa envolver planejados como você pode fazer pra um apartamento uma casa 200 mil e pode fazer por 20 com certeza tu quer tu que escolha a qualidade que tu quer tu vai na Florença ou tu vai com maçaneiro exatamente é eu tava vendo alguns vídeos dele e ele falava um pouquinho sobre a dificuldade teve alguns problemas até de atraso na hora de preencher as formas com os concretos que é um concreto específico né é essa dificuldade pode encontrar também em outras regiões olha veja o que que a gente eu digo a gente eu e meu marido a gente tava conversando sobre isso inclusive hoje é pra você justificar um bombeamento de um concreto por exemplo você tem que ter uma escala grande por quê ele faz as fiadas ele faz a primeira fiada concreta depois faz a segunda e concreta então são são feitos por etapas então assim não justifica você contratar vem a bomba aquela coisa toda fica muito caro e aí como é um concreto fácil de fazer um traço que ele bota de 20 a 25 o MPA você faz você roda isso na obra com a betoneira né super simples como o rapaz falou ali você botou o vídeo não foi no grupo nesse vídeo tem mostrando um pouquinho como que é não isso né eu consigo botar aqui ah certo porque aí você eles concretam lá entendeu não é complicado só protegendo os dentinhos porque como é um lego e ele vai precisar encaixar não é o slump certo porque ele ele faz isso tá mas é complicado assim você tá conferindo slump de cada betoneira né esse aí é que é um pouquinho difícil no radier até que você consegue chegou um carro o cara lá faz mas eu acho que dá pra você fazer por amostragem entendeu sem comprometer o trabalho porque é muito bom o resultado mas aí tem uma certa altura que eu acho mais interessante fazer com o concreto sinado senão tu vai ter custo de montar um dame aí ficar subindo com o balde jogando fibrando você tem que avaliar casas e casas né porque se for uma casa pequena que você faça todo esse deslocamento talvez você nem use um caminhão menor que tenha 3 metros cúbicos é porque ver 1 metro cúbico ele enche 13 formas da de 18 né e mais ou menos 25 da de 12 é porque na pitoneira você não tem tanto controle sobre esse concreto então isso pode comprometer a estrutura é mais ou menos porque eu tenho a receita do bolo é só seguir esse aqui é só seguir tem fotos que o Elney mandou acho que é uma obra dela a fazer fazer do jeito a gente pede essa daí bota lá bota aí esse aqui porque aqui já está quase pronto é que eu falei para você aquela história do J que fala é cortar esse pedacinho daqui né para poder colocar a laje nessa parte eu acho que não tem nenhuma rostra no J e essa foto aí que o Diego mostrou bota lá de novo Diego nessa foto que mostra a parede aqui facilmente você diz que a parede tem 2 metros e 40 porque cada forma tem 40 centímetros de altura então tu já sabe qual altura assim pé direito entendeu facilmente e cada cada em um encontro entre uma forma dessa e outra tem um espaço ele fica assim para você colocar a ferragem dentro e fica uma viga a cada 40 centímetros e aí você tem 2,80 2,80 ah é que eu não vi eu contei por lá de cair eu vi a parte de baixo 7,000 é e essa câmera tem recorde aí vai concretando aí tem um tem que deixar já deve chamar a atenção né quando monta uma carga que ele zopou né é as pessoas ficam sem entender né poxa será que esse negócio vai durar mas aí eu acho que ele tá vendo a tubulação vai né fica vendo ó aqui ó já vale como marca tipo uma marquisezinha aqui ó ó Diego vê se tu consegue dar um pause aí ó tá vendo que tem uns ferrinhos pequenininhos aqui na forma ele usa esses ferrinhos pra travar essa ferragem né que fica do dentro da forma é verdade por curiosidade quando esse cliente visita a obra qual que é a principal dúvida que ele tem assim quando ele olha e vê de isopor né é é fica com medo porque fica achando que não vai ter aderência com a argamassa né a princípio a gente João fala muito na argamassa mas existe aditivo pra você adicionar a argamassa convencional da gente eu ainda não trabalhei né como falei pra poder dizer a você olha o custo benefício é melhor pra dizer se a ICF realmente é mais barata mas aqui tá o nosso amigo licenciado que pode dar o preço pra gente aí de hoje né quanto é que tá a argamassa a argamassa oitenta e cinco oitenta e cinco oitenta e cinco reais então aí você tem que avaliar fora o frete né então aí as formas elas estão puxando cento e cinco ainda a de dezoito e cem subiu né tava cento e cinco e cem a de doze tava cem e a dezoito tava cento e cinco isso agora subiu mas ele tá dizendo que já subiu segunda-feira no joão anunciou isso o valor aí quer dizer a gente tem que tomar bastante cuidado também quando for dar orçamento em tudo na vida né tem que dar uma checada antes né você dá uma ligada lá pro licenciado liga lá pro Ricardo Ricardo aí a forma ainda tá né pra não passar o valor é claro é claro obrigado tinha alguma coisa?